Opa! Olá! Nos Estados Unidos Eu tenho uma vontade de ir pra lá você tem? Eu tenho! Qual é o seu sonho? O meu sonho é falar inglês Então vamos orar! Por que? Pra ver se Deus faz uma milagre? E eu também! Eu faço até falar inglês E a minha mãe vai desafiar o meu nome até hoje Amém! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Sim, eu me... Oh meu Deus! O que? Ah, é só... Sorry? Sorry! Wow! It's... It's... It's in... Ué, tá passando o inglês? Eu não tô mais falando inglês, tô falando português. A gente tem que falar... A gente tem que olhar com mais fé. Falar com mais fé. É verdade. Não desistam dos seus sonhos. Desistam do seu sonho.